3 horas da manhã, acabei de treinar e me bateu um sentimento de tipo, eu posso mais, eu sei que eu posso mais, mesmo nosso canal batendo 100 milhões, eu posso mais, eu quero mais, eu quero ser diferente, é uma cobrança que eu aprendi a ter comigo mesmo, minha vida mudou quando eu falei, mano, eu não aceito mais ser o cara da nota vermelha, eu não aceito mais ser o cara que é só um caminhoneiro e o pai é um empresário, não, eu sempre fui conhecido como o filho do Zé, e chegou um determinado momento que eu falei, eu não quero mais ser conhecido como filho do Zé, quero ser conhecido como Togoro, até então eu pedi para ir embora do serviço, foi um momento difícil, mas minha vida mudou ali, eu não queria ser mais conhecido como filho do Zé, eu tinha um potencial, eu acreditei no meu potencial, e eu aprendi que somos evolutivos, a gente consegue evoluir e exigir mais, mesmo eu ter uma mansão maromba, mansão nordesteira, mansão hype, mansão 3M, mansão gray, duas casas para lá, para cá, eu sei que eu posso mais, eu estou falhando, mesmo cedo, tudo isso eu estou falhando, eu posso mais, só que eu estou precisando de pessoas que estejam ao meu lado, com ideias, com projetos, com qualquer coisa que vai agregar, até hoje galera, 2000, dois anos, quase três, quatro anos de mansão maromba, de canal, eu não tive nenhum projeto que não saiu da minha cabeça, não tem nenhum logo aqui na mansão maromba que não saiu da minha cabeça, não tem uma ideia, não tem uma pessoa que não quis, tudo veio da pessoa do empreendedor Toguro, tudo, desde patrocínios, eu que busquei tudo, maquinário, foto, cor preta, esse rinoceronte que está atrás, um logo, o logo foi trabalhado, foi uma pipa que caiu aqui, mas a gente, ele e o Matheus, chegou nesse logo, nessa palavra, era uma casa maromba, evoluiu para mansão maromba, ideia minha, tá ligado? Ideia nossa, isso não é ego, estamos falando aqui de empreendedorismo, é o que eu trato todos os dias no meu Telegram, inclusive se você não está no meu Telegram, acompanha, primeiro link na descrição, para você mudar de vida e ser uma pessoa diferente, você exige mais, tá ligado? Para você não ser aquele cara que chega no final da vida reclamando da vida, não, pelo contrário, você fala, caralho, eu quero olhar para trás e ver que eu mudei, que eu evoluí. A questão, galera, é que eu estou treinando, eu estou aqui na mansão, mas eu estou vendo cada detalhe que eu posso evoluir. Eu estou vendo aquele grafite, eu falo, mano, dá para evoluir, dá para mudar. Eu olho isso aqui, dá para mudar. Só que eu quero pessoas ao meu lado, que me ajudem a evoluir o que eu criei, porque minha mente já está em outro plano, eu sou seu, eu sou só um influenciador, galera, eu tenho que ser só isso, mas eu não estou sendo um influenciador, eu tenho que ser o cara da limpeza, eu chego na mansão marona e falo, mano, cadê a coisa limpa? Eu sou o cara que tem que olhar o que está de segurança dos vizinhos, deixa eu ver se está gravando aqui, porque a memória estava acabando, mas está gravando. Então eu tenho que ver isso, tá ligado? Eu não tenho nenhum assistente, meu canal não tem editor, eu estou falhando, estou falhando porque eu não tenho estrutura, eu não tenho administração. Estudando sobre impérios, por que o Império Romano, qualquer império caiu, porque ele expandiu tanto, que ele não teve administração, né? Eu tenho medo e se eu seguir do jeito que eu estou fazendo só eu sozinho, vai acontecer isso. Eu comprei uma casa em frente à mansão marona, onde a gente vai ter setor administrativo, RH, setor marketing, e eu acho que ali vai ser o meu ponto de mudança da mansão marona para ser a principal canal de entretenimento do Brasil. Essa é a minha meta, o meu objetivo. Não é Gana, não é Laba, não. Eu tenho um sonho e eu vou correr atrás dele, sonho individual. Cada um tem um sonho, meu sonho é esse. E vocês estão vendo esse depoimento de um pós-treino, né? Acabei de treinar agora três horas da manhã, e eu vi que eu posso mais, eu estou falhando em alguma coisa. Acho que o nosso canal Mansão Marona tem possibilidade de ser um dos maiores canais de entretenimento, né? Maior em números, maior em visibilidade, maior em relevância, relevância, maior em pessoas famosas que eu frequento aqui, maior em pessoas que ajudam, e estão faltando, né? Eu acho que está faltando uma pessoa de televisão aqui dentro, está faltando uma pessoa de marketing aqui dentro. Todos os patrocínios até hoje, eu que corri atrás, eu que mandei direct, eu que faço tudo, bro. Tudo, tudo. Então, está faltando pessoas que me ajudem nisso. E eu estou decepcionado comigo mesmo, porque até hoje eu não consegui conhecer pessoas que me ajudam, que me ajudem realmente a levar a mansão para outro patamar. Tenho pessoas que estão junto, estão, mas estão fazendo o básico. E o básico já é o bastante, mas eu quero mais. Eu quero pessoas que... Eu quero mini-toguros aí pela mansão, monetizando, ajudando a ir para lá, ir para cá. E eu preciso de entretenimento, sei lá, eu quero mais. Eu acho que na Samaromba tem uma academia, tem um estúdio, tem um podcast, acabou, não, eu quero mais. Eu tenho que ser o diferencial. Não sei se vocês repararam, tem mansão para cá, mansão para lá, isso e aquilo, só que eu não... E elas se inspiram na mansão, e eu não estou contente do que eu sou. Consegue entender? Enquanto pessoas estão tentando copiar o que eu sou, que é a mansão Maromba é, a gente já está pensando no outro que eu não quero mais. Eu quero mais. Está ligado, Félix? Quero mais, mano. Para eu chegar lá, eu preciso de pessoas que estejam ao meu lado, que tenham mente. E eu venho aqui comunicar com o meu público, com vocês que estão juntos, que dão um like, que dão um comentário. Eu vou aqui ver porque está com 3% de bateria, Félix. Eu venho aqui pedir para vocês, mano, me ajudar a selecionar umas 5 pessoas para a gente levar o meu canal, mansão Maromba, a música, o game, para outro patamar. Eu preciso de 5 cabeças. Uma cabeça para trazer um entretenimento diferente. Hoje a mansão Maromba tem condições de fazer o que uma TV faz. Trazer uma pessoa para divulgar mansão Maromba, trazer novos influenciadores, trazer pessoas influentes aqui dentro. Eu acho que ter uma casa com influência é o primeiro ponto. Trazer uma estrutura administrativa. A gente tem condição de ter uma administração, um RH forte. Então, eu estou precisando de braços. Aonde eu encontro pessoas desse naipe? LinkedIn? Na porta da Facul? Eu já pensei isso há anos atrás. Aonde, Félix? Eu encontro 5 cabeças para levar a mansão Maromba para o patamar. E ainda tem o economista, né? É o cara do que vai trazer, dinheiro, um funfa para a mansão Maromba. Ainda tem o TI, que vai trazer tecnologia para a mansão Maromba, aplicativos e toda essa parte digital. Eu quero ser maior que o YouTube. Eu acho que o YouTube está me travando muitas coisas. A gente está com um projeto que saiu daqui. Que é fazer o Plano Black, que é conteúdo que a gente não dá para postar aqui. A gente postar num plano diferente, num site diferente. Veio tudo daqui. Eu quero pessoas que tenham ideia, Félix. me ajudem a achar 5 pessoas, mano. Se você conhece alguém, se você tem alguma estrutura, alguma... Formado em quem para estar aqui? Eu não sou formado em Marte, eu não sou formado em nada. Tudo que tem que estar aqui, a gente que desenvolveu. Quando eu falo tudo que eu, não é ego, mano. Não é falar, eu sou o bonzão. Não, não sou o bonzão. Eu só sou o moleque que não estava contente mais em ser o que era. Eu só sou essa pessoa, tirado? Eu quero encontrar mais pessoas que não estão contentes em ser o que são. Tá ligado? Quero mudar a vida de pessoas. E para isso, eu estou convocando. 5 horas da noite bateu o pré-treino, mano. E esse é um vídeo que eu postaria no meu Telegram, porque lá são pessoas que eu tento administrar que querem mudar de vida, tá ligado? Estou indo para o meu terceiro livro digital. Não sou eu tenho nenhum ainda, porque falta administração, Félix. Faltam pessoas ali para botar numa esteira e acontecer. Preciso de um economista, uma pessoa de curso, uma pessoa para trazer entretenimento, para trazer pessoas influentes. Então, mano, faça esse vídeo. É um vídeo chato, nem que ela tenha avisou, mano. É realmente para a pessoa que está, que quer ver a mansão crescer, quer ver meu canal crescer, para estar junto. Eu acho que meu canal precisa, nossa mansão Maroma, precisa de pessoas que querem levar a mansão para outro patamar. Vídeo chato. Um vídeo de estratégia de guerra para você que está junto. Acho que poucas pessoas mostram o tanto que eu mostro. eu mostro, eu quero ir para cima, eu mostro a minha tristeza, eu mostro a minha felicidade e mostro minhas ambições também, como eu vim falar para vocês. Eu quero transformar a mansão Maroma no maior canal de entretenimento do Brasil. Com mais acesso, com mais pessoas influentes vindo aqui, com jogadores de futebol, frequentando a mansão Maroma, treinando e por aí vai. E trazer um entretenimento para vocês. Acho que quem mais ganha com isso são vocês, Félix. Toda hora eu venho aqui para ver se a bateria não acabou. O que eu quero, Félix, é, mano, que vocês me ajudem é uma pessoa fazer um logo, mano. Todas essas brisas aqui é junto com o Hiper Arts, mas a ideia, todos os grafites daqui são ideias nossas. Todas as frases feitas aqui é ideia minha. Frase minha. Tipo, criada a minha mente, meça a brisa. Já existe, mas eu adaptei um tubarão, um leão e uma águia. Eu que quis esse soldado com um rei na mão. Essa frase é o que coloquei. Já existe, mas eu coloquei. Essa frase é o que eu que bolei. Pode procurar no Google aí. Não existe essa frase. Eu que bolei. Sangue do inimigo. Não tenha medo da inveja. Marcha. Mente-mestra. Aprenda com a concorrência, mano. Frase minha, Félix. Isso aí. Então eu preciso de mentes que me ajudem, de um simples grafite. a ver. Obrigado.